Olá, boa tarde a todos e dentro de instantes estará início a 19ª sessão ordinária desta terça-feira, 11 de junho de 2024. Na ordem do dia, dois projetos de lei de autoria do senhor prefeito municipal e um projeto de lei do vereador Alain Matias. Acompanhe. O primeiro item da pauta é o projeto de lei de número 27 barra 2024 de autoria do senhor prefeito municipal que autoriza o poder executivo municipal a doar sem encargos azul, o parque tem limitada, três animais equinos pôneis, um bovino portador de chifres, fêmea e sete minis bovinos integrantes de seu patrimônio localizados no parque municipal Cotia Pará. A data deste projeto de lei é do dia 24 de abril de 2024, primeira discussão vencido. O segundo item é o projeto de lei de número 103 barra 2023 de autoria do vereador Alain Matias. que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada a pessoas com transtorno de espectro autista no município de Cubatão, de acordo com o decreto-lei 3091 barra 2022. A data deste projeto de lei é do dia 20 de setembro de 2023 e está em primeira discussão. O terceiro item é o projeto de lei de número 113 barra 2023 de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a lei municipal número 3416 de 18 de outubro de 2010, que dispõe sobre o benefício fiscal do bom empreendedor e da outras providências. A data é do dia 31 de outubro de 2023 e está em primeira discussão. Se os senhores sintonizarem o canal 48.2 digital ou então a sessão das nossas redes sociais no Facebook e no YouTube, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Aguardem! Havendo um número legal, em nome de Deus da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Essa palavra, senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Convido o vereador Afonso assumir a segunda secretaria. Com a palavra o vereador Sérgio, questão de ordem do vereador Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, por conta de todo esse embrólio jurídico, essa falta de respeito com os aposentados, pessoas que fizeram jus aos seus trabalhos ao longo de muitos anos da cidade de Cubatão, como líder da bancada do PSB, eu peço a obstrução da sessão. Ok? Pediu a obstrução da sessão aí. É, não está abrindo a câmera. Comunico que se encontra... Senhor presidente, senhora não está abrindo a sessão. O vereador Alessandro Verde Stopetti. Justifica a ausência do vereador César Nascimento. A ausência é justificada. Acompanhamos a questão de ordem do líder do PSB. Questão de ordem, presidente. Perfeito, vereador Rafael Truca. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Fábio Alves Moreira. Seguindo a liderança da bancada do PSB, solicito a obstrução da presente sessão. O vereador Alessandro Verde Oliveira. Senhor presidente, o Alessandro está online. Vereador Alessandro Donizete Oliveira. Bom, vamos dar andamento. Não, não, vai confirmar se o vereador Alessandro está online. Se o vereador Alessandro não quiser. Obrigado. 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 Questão de ordem, senhor presidente Questão de ordem do vereador Marcos Roberto Tinho Justificar a ausência do vereador Alessandro Oliveira A ausência é justificada Por falta de coro declaro encerrada a presente sessão nos termos do da alinear do ativo 104 do regimento interno Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto